Olá galera! Como salvar projeto no F-Tool? Eu tenho esse projeto com umas cargas distribuídas. Aqui está o cortante. O momento. Tem a deformação. Se você quer salvar o momento, vou colocar os valores de reação. As reações de apoio. Para salvar esse, basta ir em File. Salvar como. Vai salvar no modelo do F-Tool. Escolhe o local. Nomeia. E clica em Salvar. Eu salvei o projeto em um modelo para editar no F-Tool. Segunda opção. Arquivo. Tela de exportação. Os mais utilizados são, PDF, DXF, e DGN. Salvar em PDF. Aqui você nomeia e coloca, .pdf. Escolhe o local, e salvar. Está salvo como PDF. Terceira opção. Arquivo. Tela de exportação. Tela de exportação. Tela de exportação. DXF, é para o AutoCAD. Aqui você nomeia, e não pode esquecer de colocar, .dxf. Escolhe o local, e salvar. Está salvo em DXF. Salvei esses arquivos. Esse é para editar, no F-Tool. Esse está em PDF. Esse está em DXF, para abrir no AutoCAD. Esse está em PDF, para impressão. E é isso, se gostou, deixa seu like, inscreva-se.